Olá pessoal, vou dar uns pelotaços, como se diz aqui, um alvo que eu coloquei uns 10 metros aproximados de distância, pus um vidro plástico lá e vou fazer uns disparos com esse T-Link e com esse aqui, esse aqui é de nó de pinheiro, tem guarda munição e terabande preto, esse aqui é o meu número 150 também com terabande preto, a munição que eu vou usar é de 6mm, é bem pequenininha, até meio ruim de atirar com ela então vamos aos pelotaços tá cheio de pernilongo aí, tá crivado o pernilongo o bicho que perturba são os pernilongos furou esse ficou dentro lá pelo barulho, nossa, peguei uma miniatura aqui, esse eu acerto com esse errei, esse errei, é muito pequeno agora mesmo, há uns 15 minutos atrás, quando eu estava vindo aqui, tinha dois jacu e dois filhotes um voou e um foi no chão ali, fui querer pegar ele, ok, pega mas saiu aqui pro meio do mato aí, com uma velocidade que não tinha como pegar pegar só pra mim, pra ver mesmo, não gosto de ter passarinho em casa fechado, sabe prefiro jogar milho aí, tratar os passarinhos e ter eles, é minha casa fica aqui uns 300 metros aí pra trás, não é muito longe pronto, errei errei mais um tô ruim hoje aquele que eu errei já hoje não tem desculpa, a munição era boa errei por ruim o pernilongo vou rodar uns uns com o outro eu não sou muito de sair em casa dos outros, passear, como o pessoal faz, ir em bar, jogar baralho, sei jogar, mas prefiro ficar em casa, minha esposa, às vezes eu levo ela nos bingos, volto, fico aqui por aqui, não sou muito de estar assim, cheio de jantarada, não é muito meu estilo, meu estilo é esse aí, tá com a natureza aqui eu vou fazer um disparo, aquele eu fiz 3,4 de butterfly, que também é o mesmo sistema, aquele é mais por cima errei, nem sei onde que passou é muito penelongo não é muito bom é muito bom E aí, dois. Nossa, estou ruim hoje, estilingue, espingar de pressão também é assim, tem dia que você está bom no disparo, tem dia que você está ruim, hoje eu estou ruim no estilingue. Daqui lá eu geralmente não erro. Pessoal, então é isso aí, uns disparos aí com o estilingue, só para descontrair, e para estar em contato com vocês sempre aí, que é um pessoal aí que eu, apesar de não conhecer pessoalmente ninguém praticamente, mas eu quero bem vocês aí que sempre estão me acompanhando no canal, e o Penelon quis pegar um, mas fugiu. Então eu sempre faço uns vídeos aí para a gente estar sempre em contato com vocês aí. E se vocês puderem fazer algum comentário embaixo aí, sempre é bem-vindo sabe, que às vezes surge uns comentários aí que me dão uma sugestão boa para mim fazer os videozinhos meus. pessoal, eu estava, fiz um dia um vídeo sobre a gelatina, nem sabia que existia tal de gelatina balística, aí o cara escreveu embaixo, por isso que a minha gelatina quando eu fiz o disparo atravessava tudo, tudo, tudo e estava muito mole aquilo, então eu estava fazendo errado. e o cara escreveu embaixo lá que o correto é usar a gelatina balística, apesar que eu tenho que pesquisar se eu acho essa gelatina para mim fazer meus testes para saber a potência do meu estilingue. Então tudo comentário que vocês fizerem embaixo é sempre bem-vindo, seja bem-vindo, seja bom, positivo ou negativo, são bem-vindos. Pessoal, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. e se puderem se inscrever no canal, a gente agradece. Até.